Bom, rapaziada, eu tava jogando um PSzinho, hoje eu tô sozinho aqui no Elite. E bom, pra que todas essas armas? Vou pra guerra? Não, não vou pra guerra. Eu vou fazer o Arsenal do Elite. Ou seja, eu vou botar várias armas aqui, ó. Uma, pra quando a gente precisar já pegar aqui, tá bem próximo da gente. Dois, porque vai ficar bonita essa parede aqui, escrito Arsenal. Isso aqui é Arsenal, não é do time Arsenal lá da Inglaterra, não é. É Arsenal de armas, entendeu? Então a gente vai fazer bem bonitinho aqui. E mano, o gordinho tá foda, o gordinho tá foda. O gordinho inventou que tinha que fazer não sei o que hoje e não veio. Pra isso, eu chamei o japonês, mano. Então o japonês daqui a pouco vai tá brotando aqui, tá ligado? Pra me dar essa força, porque assim, eu podia parafusar? Podia. Não tem uma furadeira. Eu podia, sei lá, fazer outra coisa? Não, não tem. Então a gente vai ter que pregar. Bom, aqui na casa do Elite é um mistério, mano. Sobe muita coisa, aparece muita coisa. O que que acontece? Eu tinha comprado um martelo, tinha botado um martelo aqui, ó. Vou dar cozinha aqui, tinha botado um martelo. Bom, não achei o martelo, só achei os pregos. Então o que que acontece? Eu liguei pro japonês, pro japonês brotar aqui e trazer um martelo pra mim, mano. Trazer um martelo pra mim. Falei assim, é... Japonês, vem aqui me ajudar. Cola aqui me ajudar. Vamos, vamos... Vou fazer essa parede do Arsenal bem top, tá ligado? E é isso aí, mano, ele tá chegando aí já, ó. E aí, xingi-lingi-langi. E aí? Konichiwa. Konichiwa. O que é que é Konichiwa? Genki desu ka. Hã? Genki desu ka. Tá com dor em barriga? Igual aí. Mano, japonês é louco, velho. Começar a falar essas línguas aí, o cara nem entende birosca nenhuma. Eu não sei nem como é que eles conseguem escrever tudo aqueles palitinhos. Bota aí, editor. Olha como é que eles escrevem. Mano, por que que vocês não esperam o peixe cozinhar e já comem o peixe? Ah, porque é mais gostoso do cru, né? No cru é mais gostoso? Tu entendeu errado, japonês. É o seguinte, cara, o gordo não pôde vir hoje aí. Eu falei, ah, vou chamar o japonês pra me dar uma força. Beleza. O gordo, ele tá aqui... A bumbum dele, galera, pra quem não sabe... O gordo pegou uma virose. Ele pegou uma virose. Então ele tá indo só no banheiro, só no banheiro. Tá que nem rei, tá ligado? Só no vaso, só no trono. Só no troninho. O bumbum dele tá igual a bandeira do Japão. Tá branca ao redor e no meio vermelho, cara. De tanta força que o bicho tá fazendo. Bom, essas são as armas que eu trouxe pra cá. Ah, fui lá no Renato, peguei algumas, algumas já estavam aqui. E eu quero que tu me dê uma força pra botar na parede. Você trouxe um martelo? Não. Ah, aí vamos martelar com a tua cabeça, desgraçado. Olha que japonês do cão, mano. Ah, eu esqueci, cara. Ah, engraçado. De esquecer de cozinhar o peixe também, porque... Vocês têm problema, mano. Não, brincadeira. Brincadeiras à parte, eu gosto de sushi, tá? E você sabe disso. Gosto sushi pra caramba. Mas por que vocês comem com palito? Com a madeira? Por que comem com pau? Eu não entendo. Não, mas aí eu já não sei, né? Mano, não sei se isso é um esquisito, hein, japonês. Zóio virado. Não, meu zóio não é de japonês, né? Você tá vendo? Salário mínimes. Não. Ah, não. Não tem essa, não. Bom, você vai me ajudar? Vamos? Vai me ajudar? Então fechou. Pelo menos você veio, né, mano? Você veio. O gordo tá de sacanagem comigo, não vem e tal. É foda. Bom, mano, o que a gente vai fazer? Eu quero botar os fuzis na parte de cima, a pistola na parte de baixo. Tem o arco e flash também. Não tem muita pistola, tá? Mas tem algumas armas. Se der certo, elas vão pendurar até a Humble. Sabe o que é a Humble? Sim. Bota a thumb, editor. Essa é a thumb da Humble, galera. Essa é a Humble. Ué? Aí. O que que foi? Vídeo, você não tá em casa? Não. Peraí. Peraí. Vai botar a Humble só, não. Eu chamei o japonês. Você falou aqui pra mim que tava com virose. Tava fazendo cocô água. Hã? Já tô melhor. Já tá melhor que essa cara aí? Você tá desanimado? Ah, botou sacanagem. Sacanagem o quê? Eu já tinha conversado. Não, peraí. Eu não te chamei hoje, gordo. Você falou pra mim que precisava descansar. Que tava tentando se hidratar. Tomando coisa pra se hidratar. Que você tá ruim da barriga. Daí eu falei, mano. Eu não posso ficar sozinho. Tenho que fazer um serviço. Chamei o japonês. O japonês aí, né, mano? Que luta kankifu, aliás. Você luta boxe. Ele luta kankifu. Ah, botou. Tu não me escuta. Tu nunca faz o que eu te peço. O que que você me pediu? Não, eu falei, beleza. Então, beleza. Beleza. Não dá pra entender, né, mano? Eu tinha falado do japonês naquela hora lá. Que eu fiz tudo aquilo lá. Pra ver se tu caía na real. Eu falei, o japonês é legal, entendeu? Mas só que... Não fica chamando aí toda hora. Quando eu não tô. Mas eu vou precisar de ajuda só. Só tá me ajudando. Você ajuda ou nada. Você ajuda assim. Eu fico doente. Nem tava doente mais. Eu tinha tomado remédio. Eu tinha tomado coisa. E nem precisava. Gordo, tu chegou a murchar, velho. De tanto cocô que você tá fazendo, cara. Não. Era pra você ter chamado ele quando eu estivesse aqui junto pra gente ir fazer vídeo. Mas daí pra que que eu vou chamar ele aqui? Quando você tá aqui. Você tá aqui. Mas também ele é legal pra fazer vídeo com nós. Eu tô chamando ele sozinho. Não tô entendendo. Tá, e daí ele comigo aqui sozinho não pode. Não, porque daí eu fico assim pensando. Ah, será que o japonês vai ficar no meu lugar? Para. Ah, as ideias, volta aí. Isso aí o que que é? Hã? Isso aí é ciúme? É, fazer o que? Não, mas não é isso. É porque agora eu cheguei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui o negócio que eu vou mostrar pra vocês. Não, eu só vou mostrar o negócio aqui pra vocês. Eu vou mostrar o negócio aqui pra vocês. Tá? Ó, olha aqui. Olha isso aqui. Mostra aí quando o hater invadiu o meu quarto, como é que o meu quarto tava, editor. Olha isso. Ele fugiu? Fugiu, mano. Pegou? Acabou o quarto do boto, velho. Iado, maluco. Corre, tio. Não fala nada. Iado, acabou o quarto. Olha isso aqui. Sabe quem arrumou? Ah, beleza. O japonês. Não, tá bom. O gordo arrumou? O gordo arrumou? Não, não. Não, o gordo arrumou? Não, beleza. Não, eu quero sair se o gordo arrumou. Não, mas agora é pronto. Só porque eu tô doente, o japonês vem aí toda hora. Tá certo. Eu te vi. Mas só que o problema... E o sábado? Você tava doente, mas eu te vi no pesca-parg pescando. É, eu fui. Porque eu tive que ir lá. Porque eu fiquei chateado. Eu vim aqui no dia que... Eu vou contar a verdade. Eu vim aqui naquele dia lá que tu tava aqui. Só que tu foi embora, porque senão eu ia te assustar, tu ia cagar na calça. Por que assustar o cara agora? Porque pra ele ia precisar que ele tava querendo roubar meu lugar. Mas só que aí o... O Boto falou que... Explicou as coisas. Vé, tu tem que entender que o cara é um cara pra me ajudar, velho. Tá viajando. Não, ele tá viajando. Não, ele tá viajando nada. Não, tá viajando nada. Não, pera, pera. Tá louco? Não, pera aí, pera aí. Vai lá com as tuas coisas. O cara deixando só que tá viajando. Vai bater no cara por quê, viado? O cara tá vindo pra ajudar nós, viado. Por que ele tá viajando? Eu não tô viajando. Porque quando o Boto precisou de ser você não tava aí? Não, calma, Jamalé. Calma, velho. Como não? Ele não quer pegar teu lugar, mano. Eu chamei ele pra me ajudar porque você tava ruim, mano. Você não queria um dia de folga, um dia de descanso? Eu queria, mas... Então, viado, eu chamei o japonês. Eu só vim ajudar ainda aqui, mano. Liguei o japonês. O japonês rei, mano. Mas como é que ele fica falando também que eu não tô ajudando nada? Não, ele não falou isso. Eu não falo nada. Você falou isso? Você não falou isso? Ele só falou que você tá viajando porque você tá brabo pelo que tá acontecendo. É, mas viajando, eu não tô viajando. Eu tô todo tempo aqui. Ah, japonês, eu não tô viajando. Você tem, mano? Não, mano, você tá... Oh, gordo, você tá de... Sei lá, mano. Ah, japonês, para de ficar me olhando assim. O olho dele é assim, viado. Não consigo, cara. Oxi. Ó, então o gente tá me xingando. Não tá xingando. Não consigo, né? Cara, não dá bola. O gordo tá bravo. Esse é ciúme, já passei por isso. Esse é ciúme pra caramba. Esse é ciúme pra caramba. Para, para, gordo. Para, para, pô. Oh, gordo, deu. Para, viado, para. Mano. Você fica fazendo essas coisas aí que eu vou tomar esse lugar mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não provoca, não provoca. Não, depois eu converso com ele. Depois eu converso com ele. Eu vou aqui. Vou aqui ver. Cadê ele? Ô, gordo, chega aí. E quem tu vai tomar? Não, para, viado. Não, para, pô. Para, gordão. Para, viado. Ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Deixa eu conversar contigo. Seguinte. Vou conversar contigo numa boa. Papo reto. Não, não, não. É papo reto. É papo reto. Viado, você trabalha comigo. Você é o cara que eu trouxe de longe. Você é o cara que era meu fã e trabalha comigo hoje. Na enviaba de baureário. Mó correria da porra. Eu sei do teu trampo. Porém que eu não valo nada. Brincadeira. Isso aí eu estava para dar uma descontraída. Mano, mas você está comigo, viado. Você falou para mim. Você ligou, Boto. Eu tenho até o áudio, viado. Você ligou, Boto. Eu estou ruim. Eu preciso de um dia de descanso para me descansar, para me melhorar. Está ligado? Eu estou tomando remédio. Você falou que foi no hospital. O hospital estava lotado. Você foi de uma farmácia. Comprou remédio na farmácia. Estava tomando e precisava de um dia de repouso. Ok? O que eu falei para você? Que está bom. Que está bom. De boa. Falei, de boa. Pode pegar o dia de descanso. Descansa aí. Bom, e era hoje. O que você foi? A parte da manhã, você foi pescar. Não sei, para desestressar. Ok? Não tem problema. Você me pediu o dia de descanso? Eu te dei. Não importa o que você foi fazer. Mas eu precisava gravar esse vídeo. E não tem como eu segurar a câmera e martelar as armas lá. Não tem como. Daí eu pensei. Vou chamar o japonês para me dar a força. Falei. Falei com o Nakishiki de Mewara. Que é o nome dele lá no Japão. É esse. Não sei se você sabe. Só que eu não sei falar mais. Mas eu falei com ele. Eu falei, mano. Vem aqui. Me dá uma força. Porque eu preciso fazer esse vídeo. Entendeu? E agora é final da tarde, mano. Eu gravei todos os vídeos do Elite hoje. Daí. Você nem foi nos vídeos do Elite hoje. Não. E daí eu cheguei e falei assim. Vem aqui. O cara vem para me dar uma força. Você vai bater no cara, gordo. O cara está fazendo o tempo para te ajudar. Porque era para você estar descansando. Ah, mas se você está assim, daí eu estou errado. É, não. Então. O que você tem que fazer? Eu vou pedir desculpa. Você tem que pedir desculpa para ele. Está ligado? Tem que pedir desculpa. Vem cá. Vem cá que ele vai te pedir desculpa para você. Não. É o mínimo que você vai fazer. Não. Está ligado? Não. É o mínimo. É o mínimo. O japonês, porque... O japonês, desculpa, tá? Tá. Porque daí tu... Eu fico muito errado. Isso. É isso aí que eu quero ver vocês assim. Mas aí eu quero te pedir desculpa mesmo. De verdade, o japonês, de verdade. Toca aqui na minha mão. Para, gordo. Para, filha da puta. Para, para. Deu, deu, gordo. Deu, deu. Deu, pera aqui. Escuta. Não, deu, deu, deu. Deu. Olha, escuta. Olha aqui. Escuta aqui. Agora não consegue. Não consegue. Não, pera aí. Vou até baixar a câmera. Pô, velho. O cara veio para ajudar nós, velho. Bota isso na tua cabeça. O cara não vai roubar teu lugar. Você trabalha comigo, mano. Sabe quem é, irmão? Não sabe quem é, irmão? Sim. A gente não tem aquele negócio que um protege o outro. Um ajuda o outro. Então, viado. Você não tem por que ter medo. O cara só veio me ajudar hoje, viado. Gravar esse vídeo, tá ligado? Então, tipo assim, mano. Eu quero que você traje o cara bem. O cara veio me ajudar. Porque senão eu pude vir. Não, mas ele pode ficar, tipo assim, junto comigo, junto contigo. Mas não quando eu estou fazendo alguma coisa. Mas daí comigo eu ia fazer o vídeo, viado. É verdade. Não tem como fazer o vídeo. O Bruno não está aqui. O Bruno não está. O Roma está aqui. Não está. Coronado não está. Dani não está. Então, eu tive que chamar o cara, mano. Eu quero que você fique de boa, na moral. Tá ligado? Isso aí é bom até para nós. Ele vai poder te ajudar em vídeo para você também. É verdade. Entendeu? Pode gravar comigo. Posso voltar a gravar de boa, tá? Tá. Então tá, fechou. Bom, rapaziada, é o seguinte. Vamos aqui para o outro. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Ó, seguinte. Como eu estava falando das armas ali, mano. Vai ficar para um próximo vídeo, eu acho. Mas eu já conversei com o Gordo ali, conversei com o Gordo. Gordinho, é o seguinte. Já conversei, estamos conversando? Agora falando sério, tá? Não, eu vou pedir desculpa para o Japão. De coração. Mano, é tipo assim, ó. Não quero você estretando. Papo do resto. Eu vou pedir desculpa de verdade. Então tá, não. Então tá. Mas se for sacanagem, o bicho vai pegar. Sem sacanagem. Eu não vou. Para, japonês. Toca aqui. Não, agora é sério mesmo. É sério. É sério. Então, beleza. Eu vou chamar ele, japonês, para ir gravar algumas... Fechou. Ajuda ele também. Uma hora que você precisar de um cameraman novo aí, pô. Não, para. Não, ele não vai provocar. Não, ele não vai provocar. Não, para. Não, para. Para. Vamos continuar. Ó, para ter uma ideia, nós vamos fazer esse vídeo nós três juntos. Fechou? Fechou. Fechou. Mas sim, não diz para ele fazer gracinha não, porque eu já estou meio... Beleza. Não, ele não vai fazer gracinha. Não, é porque ele fica me olhando com esses olhos dele de japonês. Mas, viado, é o olho do japonês, pirós, cara. Vai fazer o quê? É porque ele fica olhando, eu penso que ele quer... Ele está olhando para mim de raiva. Não, tá. É o olho dele assim. É caído assim. É normal. É normal. Lá no país dele é todo mundo assim, viado. Tanto que se tu pegar 30, 40 japonês, botar num caminhão e frear, tu não sabe quem é quem. Vai misturar tudo. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, tá. Rapaziada, é isso aí. Fechou, então? Fechou, fechou. Beleza. Fechou. Rapaziada, é o seguinte, vou finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom, o que eu não consegui fazer, eu vou fazer no próximo vídeo, que é botar essas armas. Gorda, a gente vai pegar todas essas armas. Eu, você e o japonês. Já pode se deixar claro. Nós vamos botar aqui e fazer um arsenal bem top. Eu quero um bagulho bem top aqui, ó. Com todas as armas, mano. Você me ajuda? Me ajuda. Fechou, então? Você me ajuda, japonês? Me ajuda. Então, fechou. Bigode de foca. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tamo junto. É nóis. Ô, rapaziada, sem treta. Na moral, eu não quero briga de vocês. Não, tá bom, a gente já conversou. Beleza, Jamalese? Não provoca o gordo. O gordo tá doente, tá sentimental. O gordinho tem que acalmar um pouco. Não, ele vai acalmar. Não, eu tô calmo. Já calmo, Jamalese. Eu tô calmo. É o ente. Tu não vai mesmo me provocar? Não. Tô pronto. Então, fechou. Então, beleza. Vamos lá.